Mas as conversas, quando são interessantes, são mais estranhas. E eu aí acho que não vou ter problemas em ter uma hora, uma hora e tal de conversa, porque as pessoas querem ouvir. O problema é quando as máquinas começarem realmente a perceber que são mais inteligentes do que elas próprias. Por isso é que eu gosto mais de ouvir notícias em rádio. Eu ouço, eu visualizo. A conta é privada, o meu Facebook é privado, ninguém vê. Eu tenho amigas minhas que têm as fotografias das crianças no Instagram, mas não têm no Facebook. Eu tenho amigas minhas que têm as fotografias das crianças no Instagram.